Fala galera, bom dia, Max do Guardiões de Elite Pessoal, ontem foi um pouco correria Não deu pra fazer muito vídeo dos filhotinhos do Zé Fota Vou fazer depois, eu tinha um filhotinho pra entregar quando eu cheguei no Canil Tentando colocar a luva na Julinha Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Abre a mão, filha Vamos pegar os bebês, senta aqui pra trás Bebê, ó o bebê Olha! Aí pessoal, boa noite Isso aqui são os filhotinhos do Zé Pequeno com a Bela Tá? Por enquanto tem quatro filhotinhos Três machos E uma fêmea Aí, olha o Zé Pequeno aí, gente Aí Olha o bebê É o bebê É o bebê É o bebê Olha o bebê, filha Sai Sai, bebê Sai, bebê Sai não, tadinho Ó Aí, que coisa mais linda Esse é macho Aí o machinho Bebê Bebê Olha o bebê na mão dela Que lindo Outro machinho Estilo do Zé É o padrão Moleque velho grosso, hein? E a outra já arrancou a luva Olha o Zé aí Olha o Zé aí Olha o Zé aí Não, papai Essa aqui é a fêmea Olha o Zé aí Zé Zé, chama Zé Zé Fala Zé Bota aqui, filma aqui pra mim, por favor Aqui Beijinho Ei, que lindo Dá um beijinho nele Ei, que lindo Aí É o bebê É o bebê, filha Muito lindo, né? Já é o bebê Agora é o bebê Ele vai me ler Tá bom, tem que ir lá Tá bom, tem que ir lá E aí E aí E aí